Jornal da Manhã. Começa agora o programa de quem vai trabalhar por mais avanços e novas conquistas. Professor Cleiton treze. Fala professor Cleiton. Os últimos anos na região da Grande Guanacés a gestão do prefeito Tiago realizou importantes reformas e obras. Ampliação do CRAS, a reforma da UBS, pavimentação asfáltica, em Pedra Tosca, em toda a região e várias outras melhorias. Além disso, também foram realizadas diversas ações como o apoio à feirinha e o incentivo à arte e cultura com aulas de balé. O trabalho foi muito bem executado e não podemos arriscar voltar ao passado e ao retrocesso. Por isso, é preciso continuar. Com o seu voto, vou garantir água para todas as comunidades da Grande Guanacés e a novas oportunidades de emprego e ampliar o transporte universitário gratuito ou também pavimentar mais ruas e ampliar a criação de espaços de esporte, lazer e cultura para todos. A Grande Guanacés precisa continuar avançando e com seu apoio seguiremos rumo a novas conquistas. Na Cabel, cidade amada, no nosso coração, professor Cleiton, vamos juntos nessa missão. Isso ou aquilo, versão trabalho. Tiago fez a UPA e Cleiton. Cleiton vai construir o Hospital Público Municipal. Na inclusão, Tiago fez a UPA. E Cleiton? Cleiton vai implementar a casa de apoio às mulheres em situação de risco ou violência. Tiago garante o transporte universitário gratuito e com conforto. E Cleiton? Cleiton vai assegurar a continuidade dos serviços e ampliar a frota. É a dupla do trabalho, rumo a mais avanços e novas conquistas. O vermelho tá no sangue, contagia, bate forte a alegria, no professor vou votar. Professor Cleiton já provou que é capaz e vai fazer muito mais, o Cascavel vai trabalhar. Nos quatro cantos o povo já confirmou, nossa cidade em boas mãos, é com ele que eu vou. Professor Cleiton, esse cara é diferente, voto certo e consciente. Cascavel, a vermelho. A vermelho foi tudo, é o time do trabalho, votando pra gerar. Professor Cleiton está no time que mais faz pelo nosso povo. Da deputada estadual Luana Régia. Cascavel, hoje quero falar sobre um projeto que vai transformar a nossa saúde. A construção do hospital municipal. Esse sonho precisa do compromisso de todos os poderes para se tornar realidade. E já está garantido, tanto da minha parte, quanto do nosso governador Elmano. A união dos poderes estadual e federal é essencial para garantir a conclusão dessa importante obra. No meu primeiro ano de mandato, destinei mais de dois milhões de reais para a saúde de Cascavel. Ciente do impacto positivo que essa estrutura trará, o hospital municipal de Cascavel proporcionará mais dignidade e acolhimento para as nossas famílias. Para que esse projeto se concretize, precisamos de um gestor comprometido. Com o Cleiton prefeito e com o apoio do governador Elmano, garantiremos essa conquista e faremos esse sonho uma realidade. Vote treze, vote professor Cleiton. Fala professor Cleiton. Nos últimos cinco anos, Cascavel voltou a brilhar o cenário cultural e turístico do estado. Com o retorno dos grandes eventos como o Carnaval, o Cascavel Junino, o Dia do Município, o Natal e o Réveillon. Cascavel merece continuar avançando com novas conquistas, gerando emprego e renda e proporcionando momentos inesquecíveis para todos. Vamos juntos continuar esse trabalho de progresso por um Cascavel cada vez mais forte. Vote professor Cleiton, prefeito treze. No ponto de Cascavel, porque o povo quer que o trabalho continue. Portanto, vamos votar no treze, no dia sete de outubro, é treze, treze, treze. Obrigado, Cascavel. Portanto, mutirão em Cascavel. Levanta a mão direita e faz o um. Levanta a esquerda e faz o três. E diz, bem alto, mutirão em Cascavel é treze. Professor Cleiton treze, atraso? Nunca mais. Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita. Lei número nove mil quinhentos e quatro barra noventa e sete. Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita. Lei número nove mil quinhentos e quatro barra noventa e sete. Se apronte pra votar. O e-título com foto vale como documento na sessão eleitoral e também serve pra justificar a ausência. Não deixe pra última hora. Baixe o e-título agora. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita. Lei número nove mil quinhentos e quatro barra noventa e sete. Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita. Lei número nove mil quinhentos e quatro barra noventa e sete. Ana Fifi, prefeita. Começa agora o programa da prefeita Ana Fifi. Onze. A rádio onze de um novo tempo em Cascavel está no ar. Quero onze. Ana Fifi é do bem e tem ideias novas para o futuro de Cascavel. Anfifi. Preparada e competente. Onze. Cascavel terá uma prefeita séria, preparada e que vai cuidar da educação do nosso município com amor, respeito e responsabilidade. O ensino de qualidade que o filho do cascavelense merece será uma das principais prioridades de Ana Fifi. Pois com uma gestão séria e com ideias novas, nosso povo só tem a ganhar. Fala, prefeita. Na minha gestão, Cascavel vai ter escola nota dez. Mas pra isso é preciso sair das paredes. Uma educação de qualidade se faz valorizando os professores e fornecendo estrutura adequada para os alunos e alunas. Uma equipe motivada e respeitada tem que ser prioridade. Onze. Está difícil a nossa situação. Cascavel parou no tempo. Cascavel terá uma prefeita que acredita profundamente no potencial do nosso povo. E que vai trabalhar incansavelmente para que os filhos da nossa terra sintam o novo tempo. Onze. Ana Fifi sabe que cada esforço feito em prol da população se traduzirá em um futuro mais saudável e promissor para a nossa cidade. Ela está pronta e preparada e querendo lutar por uma Cascavel melhor para todos. Fala, prefeita. Os professores vão ter tempo para planejamento como é garantido por lei. Licença maternidade sem redução e contrato anual. É preciso que alguém de fato lute por eles. Sem maquiagem. As escolas de tempo integral vão ter dignidade. Estarão preparadas com banheiro digno, mesas de refeitório, locais para descanso e água para todos. As crianças vão ser cuidadas em sua saúde física e mental. Com carinho e respeito. Ana Fifi, a esperança de mudança. Por novas ideias. Vote no Onze. Com Ana Fifi Prefeita, Cascavel terá um sistema educacional de qualidade e que vai valorizar os nossos professores com planejamento adequado e moderno. Na sua gestão, Ana Fifi também vai priorizar a agricultura familiar, através de parcerias que vão garantir uma merenda escolar de qualidade para os nossos alunos. Fala, minha prefeita. Fala, prefeita. Eu garanto que na minha gestão, a merenda escolar será de qualidade, com estoque adequado e atenção à agricultura familiar e aos produtores locais. Eu vou garantir transporte universitário gratuito, com ampliação de rotas para os nossos distritos, para que ninguém seja deixado para trás. Na minha gestão, eu vou fornecer fardamento e kit escolar gratuito. Além disso, criaremos o Cascavel Prepara, um curso preparatório para Enem e concursos, com aulas presenciais em escolas públicas e EAD para estudantes de áreas remotas, incluindo materiais didáticos inclusivos e simulados regulares. Ela é corajosa e tá preparada, é lenda, a gente tá do nosso lado. Vai devolver a cidade pro povo e também o nosso valor. Sou Ana Fifi, vindo e voltando, volto hoje, volto com amor. Ana Fifi, chegou, chegamos, Cascavel, a mudança já raiou. Ana Fifi, chegou, chegamos, Cascavel, a mudança já raiou. Ana Fifi, chegou, chegamos, é o fim. E a mudança já raiou. Termina agora, o programa Ana Fifi Onze. Na coligação, um novo tempo para Cascavel. PP, PRTB, União Brasil, PL. Aqui, a música não para. Ouça Mix pelo site, radiomixfm.com.br Pelo aplicativo da Mix, no seu celular. E... Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix, Mix. Bora aí.